Bom, pessoal, vamos lá agora ver mais uma doencinha, tá? Aqui, na verdade, pra ser mais técnico, a gente tem duas doenças, porque elas são causadas por dois vermes diferentes. Uma doença se chamaria Ancilostomose, tá? E a outra, Necatoriose. Por quê? Uma é causada pelo Ancilostoma do Adenale, e a outra pelo Necator Americanos, tá? Mas o que acontece é que elas são muito parecidas na clínica, na sintomologia, no tratamento. Então, são tratadas como se fosse a mesma doença, tá? Mas pode ser causada por dois vermes, e a gente vai ver que o ciclo é muito parecido, só muda o agente etiológico. Qual o nome da doença popularmente chamado Amarelão? A pessoa está amarelando, tá? Ou opilação. Mas esse nome não é tão comum, principalmente aqui em São Paulo, Amarelão é mais usual. Então vamos ver o ciclo de vida do tal do Amarelão? Vamos lá ver? Bom, o que acontece? O ciclo de vida é bem parecido com o da Lombriga, exceto que você não se contamina ingerindo o ovo. O ovo, ele nasce no solo, e aí a larva do Necator, tá? Ou do Ancilostoma, penetra pela pele. Penetrou pela pele? Corrente sanguínea. Corrente sanguínea, fígado, coração, pulmão, subiu, 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 gasgou, engole, estômago não morre, intestino. Lá ele vai viver a vidinha dele, tá? Vai viver a vidinha dele, ou seja, vai reproduzir, mágico, fêmea, produzir os ovos e saem com as fezes. Essas fezes têm que cair no solo e aí o processo se repete com uma outra pessoa, uma nova pessoa parasitada. De novo, pessoal, a pessoa precisa fazer cocô no chão ali, né? Porque aí quando eu falo doença dessa, as fezes, a espécie que a pessoa tá no meio do mato e fez ali, né? Não necessariamente, como eu disse no outro vídeo. Saneamento. Ou seja, o cara fez lá na casinha dele, deu tchau, foi pro rio, o rio, alguém usou pra irrigar uma plantação, o ovo cai no solo. Tudo bem? Tá? Então, sempre pensa em saneamento básico. O que vai acontecer, pessoal? Vamos voltar. Tá vendo que esse cara, ele tem isso aqui, ó. Na verdade, eles são dentes pra ser mais técnico, tá? São placas córneas, mas vamos simplificar. Se fossem dentinhos. Ele gruda na parede do intestino e bebe sangue. E a pessoa perde sangue pelas fezes também, tá? Então, ele, do ponto de vista clínico, é pior que uma lombriga, tá? Que uma doença que a gente acabou de olhar, tá? O que acontece? Essa perda de sangue, muitas vezes, vai levar a uma anemia. Então, claro que casos de pessoas com uma deficiência nutricional, vai ser pior, né? Como eu disse, o sangue pode sair pelas fezes, tá? Isso pode levar a uma hemorragia, né? Que vai sair pelas fezes. E aí, o que que acontece, pessoal? Pessoa anêmica fica com esse aspecto amarelado, cansado, desanimado, né? Aí você já, ah, tô com isso, né? Não, você tá cansado de aula online, é isso. E o cansado de gravar e assistir aula online, tá? Ou não, você tá com anemia. Mas anemia pode ser causada por vários outros fatores, né? Não só o amarelão. Tem uma característica aqui interessante, geofagia. Já ouviu falar de pessoas com vontade de comer terra? Mas não é qualquer terra, é aquela terra vermelha, barro, tá? Às vezes é comum, mulher grávida... Na hora que eu já ouvi essa história, mais de uma vez, meus tios trabalhavam em depósito, então eles vêm me contando isso. Mulher grávida que chega com vontade de comer tijolo, tijolo baiano, sabe? Olha, que diabo isso? Acontece que o barro, ele é vermelho por conta do ferro que tem ali. E o nosso corpo sente a necessidade do ferro e te faz querer comer aquilo ali. Então, isso a gente chama de geofagia. Normalmente a mulher que tá com essa vontade, mulher grávida, com vontade de comer tijolo, é porque muitas vezes tá com deficiência de ferro. Aqui é a mesma coisa, tá? Bom, e aí, professor? Como é que é o tratamento, professor? Vermífago, tá? Vermífago. Aqui tem um personagem do Monteiro Lobato, o Jeca Tatu, que ele foi até garoto propaganda, acho que na década de 20, de 30, de um vermífago. E como é que é a profilaxia da doença, professor? Olha, a profilaxia principal, saneamento básico. Aí eles vão falar um pouco, assim como era das caridias, né? Da lumbria. Mas vão falar também de higiene, também, claro. E aqui eles vão colocar a questão de andar calçado, né? Bom, também é uma medida. Mas se o cocô fosse pro lugar certo, já resolvia essa doença que a gente viu e várias das próximas que a gente vai ver. Tudo bem? Então, aguenta aí pra próxima doencinha.